Ontem o Fortaleza venceu o jogo, 1x0 pela Carmine, mas o suficiente para avançar. A questão não é o resultado. Para o torcedor do Fortaleza, o problema foi de novo o desempenho. Caio do céu, nas redes sociais, não se fala nem da vitória do Fortaleza, nem da classificação. O assunto que domina, aí o belíssimo passo do Luiz Henrique para o golaço, pelo conjunto da obra do David, né? Mas só o que se fala é Anderson, cara. Esse gol é interessante a gente lembrar da conexão entre os dois, né? Porque nas duas vitórias da reta final do Fortaleza na Série A contra Vasco e Curitiba, essa conexão funcionou bem. Jusser, desde a escalação, quando vi a escalação do Fortaleza, ficava muito claro que a ideia do Anderson era se preparar para um jogo de muito combate físico, né? Dois volantes mais marcadores, no caso o Pablo jogando e o Matheus Jussa. Os dois pontos também jogadores. Mas aí o gol anulado do John Clay, né? Eu fiquei com a sensação que ele está um pouco, sim, adiantado na câmara do empreendimento, mas é um lance milimétrico. Com apenas o Luiz Henrique mais de articulação até os dois pontos. David e Igor Torres são jogadores muito mais de força física. Se preparando para quê? Para um time de muita bola aérea. O lateral Eduardo, que jogou no Ceará em 2016, em ambidesto, literalmente jogou pelo tempo de direito, no segundo tempo de lateral esquerdo. Deve ter saído com bolhas nos pés, porque era o jogo todo tentando essa bola aérea. Em uma ou outra situação, a defesa se confundiu, mas o volume que foi, acho até que não se comportou mal. Mas a gente quer ver um Fortaleza com um repertório muito maior do que apenas jogada mais física. Bola para o David ganhar no corpo. Se o Luiz Henrique não tirava um coelho da cartola, essa bola saindo do Pablo e do Matheus Jussa, ela não vem com qualidade. Ontem mesmo, na ideia de escalação, até pisava deve vir Bruno Mello e não Carlinhos por conta dessa ideia de jogo físico. E aí, nesse lance, até começa a mudar um pouquinho, porque o Tinha se confundiu. E aí veio a entrada do Ederson. Logo depois, o Pablo, que veio fazer lateral direita, é expulso. Aí nós estamos vendo os poucos lances de mais clarevidência do ataque do Fortaleza, em que começa com o Luiz Henrique. As mudanças do Ederson, quase como sempre, mais protocolares. Um jogador por posição por posição, por mais que o Robson seja um jogador mais leve do que o Igor Torres Pouco, acrescentou. E um time que não conseguia criar e ia sofrendo uma ofensão territorial da equipe do Caxias. É óbvio que a gente sabe que jogo eliminatório é diferente. O grau de concentração tem que ser outro. O adversário, quando chega em um determinado momento, se lança mais ainda ao ataque. Esse gol também está corretamente impedido, esse não tem grandes dúvidas. Mas você espera um Fortaleza com um repertório um pouco maior. Mesmo com essa ideia de levar a campo um time mais físico. A prova disso é que o Elton Paulista foi um mero espectador dentro de campo. Por quê? Porque era um time engessado, um time com poucas oportunidades ofensivas, que aceitou, não digo nem de forma covarde, mas poderia agredir mais o Caxias. Até porque você tinha um gol de vantagem. A gente está vendo aí o lance da expulsão do Pablo, que aí teve que mexer de novo na configuração. Entrou o Juninho, o Ederson veio fazer a lateral direita. Mas dá para entender a bronca do torcedor do Fortaleza, mesmo levando em conta isso. De uma escalação de um time muito mais de imposição física do que provavelmente técnico. Mesmo levando em conta, essa é a melhor chance criada, sem ser bola aérea. De fato, até o Felipe Tontini, que passou pelo Ceará também em 2017. Esse lance já era no final do jogo, com 47 minutos. Ou seja, o Caxias não era um time que criasse, mas conseguiu sufocar o Fortaleza no seu campo de defesa. Muito na base da bola aérea. E o Fortaleza não conseguia desgarrar. Então, o que incomoda é como o Fortaleza vai agredir os adversários na hora que precisar. O jogo acabou se tornando, nesse desenho, é óbvio, por conta de um gol de cinco minutos. E num jogo eliminatório, que você tem tudo a perder, muda. Mas não dá para achar que isso aí é suficiente para achar que o Fortaleza está evoluindo. Tem um caminho longo pela frente. Como o Caio falou sobre a parte tática e técnica do jogo, analisando o jogo de ontem, a classificação, a vitória do Fortaleza, a gente vai ouvir o Anderson daqui a pouco, que eu vou com o Anderson Azevedo. E eu queria saber do Anderson, qual é o termômetro que ele avalia, como é que é o termômetro nas redes sociais, que é o que a gente tem, o parâmetro que a gente tem. É o porta-loz da corneta. Vamos lá. O que é que o torcedor do Fortaleza fala sobre esse atual momento e sobre o técnico do Fortaleza? Que eu dei uma olhada assim, até porque eu estou sem saúde para isso, eu dei uma olhada por cima assim. Meu amigo, só não chamaram o Anderson de santo. Chamaram ele de ideola. O que é um... vou te contar uma coisa. O linguajado do torcedor do Fortaleza é um belo xingamento. É um xingamento. Anderson, boa tarde para você. O pessoal está na pilha com o Anderson, né? Total. Boa tarde, o Cê. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Danilo. Meu amigo, ligaram aqui no Futebolês. É uma insatisfação, eu diria que praticamente geral, por parte da torcida do Fortaleza em relação ao Anderson Moreira. Mesmo com quatro vitórias em cinco jogos, mesmo líder do Grupo B da Copa do Nordeste, mesmo também nas cabeças do Campeonato Cearense, só com uma rodada, e mesmo classificado na Copa do Brasil, a insatisfação é praticamente geral. Muita reclamação em relação, principalmente, à performance do time com o Anderson Moreira. Muita reclamação, principalmente também, porque foram dois jogos contra a equipe da Série D do Campeonato Brasileiro. E nos dois jogos o Fortaleza foi sufocado. Contra o 13 no primeiro tempo e ontem contra o Caxias, principalmente depois que o time fez o gol e praticamente abdicou de jogar, ficou só se defendendo. Então, eu entendo os dois lados, eu entendo o lado do Anderson Moreira na questão da estratégia. Era um jogo eliminatório e para o que o Fortaleza pretendeu fazer, conseguiu, deu certo, se classificou. E também entendo o lado da torcida, porque realmente o desempenho do Fortaleza dentro de campo tem deixado e muito a desejar. E a análise do jogo feita ontem pelo Anderson Moreira, eu tenho certeza absoluta que o jogo que ele viu não foi o jogo que nenhum de nós assistimos, não. Por falar nisso, vamos lá acompanhar a entrevista do Anderson, porque ele justifica a postura do Fortaleza diante do Caxias. É um jogo extremamente decisivo, onde a gente tem que ter muita atenção para errar o mínimo possível. Não é um jogo normal, não é um jogo classificatório, não é um jogo de pontos corridos, é um jogo eliminatório. Qualquer erro aqui era fatal. Então eu acho que a gente teve a postura que é importante de poder controlar a partida. Não me lembro do Felipe fazer tantas defesas, sinceramente eu não estou lembrado de salvar o time, de fazer, sei lá, três, quatro intervenções milagrosas. O que eles tinham como arma, é um jogador que bate muito bem na bola, e de jogar a bola na área onde a gente conseguiu filtrar. Se não 100%, pelo menos 95% das chances a gente conseguiu tirar. Tá aí, falou o Anderson, Caio. Você lembra do Anderson no passado no Ceará? Ele estreia contra o Bragantino do Pará na Copa do Brasil. A primeira coisa que ele fez, lembrando que era um jogo eliminatório, foi trazer de volta o Fernando Sobral para jogar de lado. Para deixar um time mais compactado defensivamente, porque sabe que é o risco de você ter um jogo que vem com um tropeço, um bacilo, que te elimina. E o peso do Ceará do Anderson, já na evolução que vivia naquela temporada, após já a Argel, tudo bem que ia evoluir do Argel, que cai entre nós, não era mais nada do que obrigação. O Ceará se classificou nos pênaltis contra o Oeste. Verdade que o Klaus foi exposto naquele jogo, teve um contexto diferente. Mas jogo eliminatório, e o Oeste foi lanterna da Série B inteira. Então não era um time competitivo, não era um grande time. Então não estou falando isso para aliviar o Anderson. Eu estou falando isso, é que características de jogo eliminatório são diferentes sim. Você evita correr certos riscos, você toma mais cuidados, até porque não tinha jogo de volta. Naquela ocasião, nos dois jogos e nem nessa. Mas eu entendo, concordo muito com o Anderson, o torcedor quer ver um time que tenha, no mínimo, um repertório melhor do que apenas jogar na base da força física. E outro detalhe, a torcida do Fortaleza, ela projeta, além de repercutir o que aconteceu, ela projeta o jogo contra o Ceará. Tendo o clássico rei, a história é totalmente diferente. Contexto é outro.